Para minha mina Gil Para meu moreno Ramon Cavaleiros E se eu te dar amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sobe de bom Meu jeito e meus desejos Eu bebo teu suor Me lambuçando nos teus beijos Que honra, que coisa linda tá nesse projeto Elas cantam, Elisa Simbora Gil Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você foi demais da noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Não existe mais, só te dei o meu amor Você me completa Eu te compreendo A tua flecha acerta no meu peito o seu veneno A tua ausência aperta o meu peito por dentro O teu beijo conserta o meu coração Que está sofrendo E se eu te dar amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sabe indicar Meu jeito e meus desejos Eu bebo teu suor Me lambuçando nos teus beijos Eu bebo teu suor Me lambuçando nos teus beijos Tio Mendes Tio Mendes Ramon Tio Mendes Tio Mendes Tio Mendes Tio Mendes Me lambuçando nos teus beijos Eu bebo teu suor Me lambuçando nos teus beijos Me lambuçando nos teus beijos Valeu cavaleiros Um beijo vem com a menina Ramon Tio Mendes 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 Tio Mendes